Fala, Player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, trago novidades a respeito do PlayStation 5. Não seria bem uma novidade, um recurso técnico, mas é algo bem interessante, tenho certeza que você vai curtir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e se o vídeo foi bacana, compartilhe, dê um like e coloque nos comentários o que você achou. Beleza? Então, Player, o site de notícias BGR divulgou algumas fotos vazadas do PS5. Essas imagens, Player, mostram o PlayStation 5 desmontado e o que mais chama atenção é que essas peças parecem ser as das laterais, né? Que são aquelas partes brancas do console. Possui até um tipo de encaixe, não sei se vocês conseguem ver na imagem que está passando por aí, que tem uns pinos ali e parece que é puramente encaixada essas peças, tá? Então, e leva a gente a crer que talvez nós teremos customizações oficiais do PlayStation 5. Oficiais daquele jeito, né? Porque se tiver, de fato, vai ser um monte de coisa da China também. Mas, Will, hoje já tem customização, dá pra fazer customizar os consoles e tal? Meu, lógico que dá, né? Lógico que dá pra customizar os consoles. Tem, acho que a forma mais comum hoje é o pessoal fazer skin, né? Colar aquelas skins no console. Mas, cara, eu me recuso. Eu não vou pagar, sei lá, dois pau, três pau no console e colocar um adesivo que quando você tirar, pelo amor de Deus, vai ter que passar um thinner, passar alguma coisa ali pra tirar. Tem gente que curte, respeito, mas, né? Eu não curto não, cara. Isso, pra mim, não me agrada. Então, vamos falar o que que diz, né? A notícia no site. Na última segunda-feira, um usuário do Resect Era compartilhou um link para um fórum chinês de games, onde alguém postou o que parece ser fotos das placas brancas que envolvem o PlayStation 5. Ver a concha nos deu uma sensação de escala que não fomos capazes de determinar a partir do vídeo revelado, mas também provocou uma rodada de teorias. Logo após o evento do PlayStation 5, Future of Gaming, em junho, Matt McCallery, vice-presidente de design da PlayStation, organizou uma sessão de perguntas e respostas improvisadas em seu perfil do LinkedIn. Suas provocações podem ter sido mais reveladoras do que ele pretendia, já que ele excluiu tudo o que disse, né? Ele excluiu depois. Mas, ao responder aos fãs naquele dia, ele acabou, ele observou que o PlayStation, que o PS5 é, entre aspas, personalizado de uma maneira que as gerações anteriores não eram. Ele não entrou em detalhes sobre como seria personalizável, mas esse novo vazamento pode sugerir que os lados do PlayStation 5 podem ser removidos e substituídos. Então, galera, tá claro, né? Até pela declaração do Matt e também pelo vazamento das imagens, é bem factível que a gente tenha essas customizações aí no console. A gente já teve, lembrando aqui, a gente já teve um console que teve uma parte customizável de forma oficial, que foi o Xbox 360, primeira geração, onde tinha aquela frente removível que você conseguia comprar a frente pra trocar, era super fácil de encaixar, desencaixar, mas não se popularizou muito, tá? Player, o que vejo, se isso de fato se concretizar, pode ser um mercado até um pouco promissor pra Sony, né? Que pelo menos tá trazendo essa novidade aí de uma forma também de arrecadar mais dinheiro. E, querendo ou não, os consumidores querem, né? Querem customizar. Hoje você pega, compra uma capinha customizada, você quer customizar muitas coisas. Eu não sei o quanto que isso vai ser caro na realidade, né? Você comprar essas placas aí, tudo bem que vai ter uma porrada da China, mas são coisas que eu não aconselho colocar num produto tão caro que vai ser o PlayStation 5. Mas, de qualquer forma, eu acho uma boa jogada da Sony. E falando em ganhar dinheiro, pra você ter uma ideia, né? me ver a cabeça aqui. Se a gente parar pra pensar, pensa na Epic Games, o quanto de grana que eles ganham ali vendendo skins, né? De armas, skins, de jogos, dancinhas ali. Obviamente, devida às proporções. Beleza? Mas e você, player? Você pretende customizar o seu PlayStation 5? O que você acha dessa novidade aí, se de fato se concretizar? Que eu acho que tá bem forte aí esse rumor. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço você por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Se o vídeo for bacana, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, por favor. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti